Fala meus filhos, como vocês estão? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos uma declaração aqui, né? Tivemos uma pequena entrevista com o criador do Elder Ring, do Jogos Solos, o Miyazaki, né? E ele contou um pouquinho sobre o sucesso do Elder Ring, né? E comentou um pouquinho sobre a ideia dele pro futuro em questão de jogos, né? Ele não anunciou nenhum título, nem nada do tipo, mas a gente consegue entender um pouquinho a mente por trás, né? Até porque o criador do Jogos Solos é um cara bem fechado, ele não é tipo o Kojima da vida que tá sempre ali nas redes falando alguma coisa, né? Ou o Corey Barlog, por exemplo, do God of War, não é. Ele é um cara muito retraído, muito fechado, ele dificilmente aparece, né? Às vezes ele dá entrevistas e são entrevistas assim, né? Ele não é nada muito gravado. Então o Miyazaki é um cara muito ali na dele, né? E é legal a gente ver um pouco mais de algumas informações a respeito tanto do Elder Ring e tanto quanto o futuro da From Software Porque a empresa simplesmente tem um passo a mais a partir do Elder Ring em questão de lucros, né? De dinheiro que entrou por causa das vendas do jogo. E a gente consegue ver um pouquinho da mente do diretor e o quanto isso é legal. Vamos falar disso aqui, né? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ver comigo pro vídeo. Então, né? Uma das primeiras coisas aqui é o Miyazaki falando do porquê que ele não sabe do sucesso de Elder Ring. Do porquê que Elder Ring fez sucesso, né? Ele fala que ele fica perdido quando as pessoas perguntam pra ele, né? Sobre o sucesso do jogo. Ele não sabe muito o porquê que fez todo esse sucesso porque ele foi tão aclamado, tá? Primeiro, só quero falar aqui, essa entrevista foi feita numa premiação que teve lá no Japão, tá? Da Famitsu. Ele foi entrevistado depois pela Famitsu porque ele ganhou o prêmio ali, né? De melhor jogo escolhido pelo público. E ele ficou muito feliz disso porque foi justamente o público que escolheu, né? Não foram jornais, mídias, etc. Foi o público que escolheu e ele ficou muito feliz. E aí isso foi parte da entrevista, foi parte dessa premiação, tá? E ele falou isso mesmo. Ele não sabe, né? Perguntaram por causa do porquê do sucesso e ele falou que não sabe, tá? Mas por quê? Ele fala isso. Ele fala que ele não vai muito atrás de procurar o que a galera está falando sobre o jogo que é pra ele não se sentir influenciado no desenvolvimento dos seus títulos. Isso tem um lado bom, mas isso também tem um lado ruim, né? Por exemplo, eu poderia citar aqui facilmente a demora do sistema online do jogo evoluir. Isso é algo que o público critica bastante, né? E é algo que ainda não aconteceu. Por outro lado, você se sente mais ali sem nenhuma influência, apenas com as suas ideias de fazer os seus projetos, tá? Mas vale mencionar que ele fala assim, né? Dessa forma de que ele não sabe muito bem o sucesso e tal, porque ele não vai atrás, né? Ele não vai atrás dessas informações. Ele inclusive fala que ele não vai atrás porque isso pode se tornar uma distração quando ele faz o próximo projeto, tá? Entretanto, ele fica muito grato e honrado justamente pela boa recepção do jogo. Só que o que acontece, né? O que deve acontecer? O Miyazaki, de fato, ele não olha nessas paradas, mas com certeza muita gente e funcionário importante dentro da From Software sabe do que está rolando, né? É diferente do Miyazaki. O Miyazaki pensa dessa forma. Isso não quer dizer que o cara que está lá dentro vai pensar desse mesmo jeito, né? Então, com certeza, esse feedback da galera acaba chegando até o Miyazaki talvez como ideia mesmo das pessoas dentro do projeto, tá? E aí a galera pega, filtra essas ideias e coloca ali dentro. Então eu acredito que a gente reclamar de que isso tem que melhorar, que não tem que melhorar no jogo, não é em vão, né? Eu acho que sim, isso chega ali ao Miyazaki, sem sombra de dúvidas, né? O próprio Miyazaki comentou sobre algumas speedruns e os caras quiseram se enfalecer, por exemplo. Então tem coisa que sim, ele sabe o que está acontecendo e a galera deve contar para ele, né? Mas ele falou que ele não vai muito atrás disso justamente para não se distrair para fazer o seu próximo projeto, tá? Então é bem interessante que eu acho que ele é um cara muito disciplinado e focado, né? É por isso que eu acho que até hoje a gente só teve jogos bons ali vindo dele a partir dos jogos Sousa, o que é muito interessante. Então só para completar, ele ainda falou que personalmente ele não vai olhar ali esses feedbacks porque ele não pode ouvir a opinião de todos os usuários e tem medo de se fizer isso, né? As vozes e opiniões podem ter uma grande influência nas decisões futuras dele. E ele é muito cuidado, muito cuidadoso de não colocar opiniões de terceiros direto na sua mente, direto nas suas ideias. Ele fala, entretanto, que quando ele vê algumas reações, né? E muitas pessoas que estão elogiando e jogando o game ele fica muito feliz e as pessoas relembram jogos antigos e faz ele se sentir nostálgico daquela época. E por fim, né, depois disso, ele fala também um pouquinho sobre o futuro da FromSoftware porque, né, o que aconteceu em relação a isso que a FromSoftware agora, né, subiu um patamarzinho ali a mais, né? Ficou um pouco mais riquinha, né? E ele fala que ele não sente que o status da FromSoftware mudou, né? Por causa do sucesso de Ordering. Ele simplesmente vai continuar a fazer jogos da forma que ele quer fazer. Ele falou que sim, né, esse dinheiro que ele ganhou de certa forma vai, claro, ajudar muito e vai permitir, né, continuar a fazer os jogos que ele quer fazer, inclusive de uma forma mais otimizada, né? Porque agora tem dinheiro. Então, é interessante a gente ver isso aqui, como que é a mente do Miyazaki porque, cara, se fosse um estúdio como uma Ubisoft, por exemplo depois desse sucesso de Ordering, seria um Ordering por ano. E o Miyazaki, ele não pensa assim, né? Embora eu acho que vá ter sim continuações de Ordering o Miyazaki com certeza sofreu algumas pressões. O Derek Souls, pra mim, né, ele foi bem impressionado a fazer o 2, o 3, né? Principalmente, né? Eu acho que ele não queria muito fazer o 3 mas eu gosto meio que dessa espontaneidade dele dessa forma de pensar porque se a gente fosse pegar um estúdio a lá Ubisoft um estúdio grande da vida mano, já teria projetos já estaria sendo feito Ordering 2, na verdade, né? Teria vários projetos pra Ordering ser manuseado por 50 anos aí e a gente sente que o que o Miyazaki faz não é uma parada só comercial é óbvio que também é dinheiro, é grana entrando mas você vê que é um negócio que ele faz porque ele realmente gosta daquilo, né? Tanto que ele fala, né? Ele fala que simplesmente, né? O status da Fun Software não mudou por mais que tenha entrado muito dinheiro ele vai simplesmente continuar a fazer os jogos que ele quer fazer E eu acho isso muito interessante muito legal, né? Porque é uma mentalidade diferente principalmente hoje em dia na indústria É uma mentalidade que o cara quer criar jogo ele não quer monetizar o máximo que ele pode daquele jogo Claro que o dinheiro vai ser importante mas ele não coloca isso no primeiro plano E é muito interessante a gente ver isso pelo fato de Sekiro poderia ter DLC os caras não fizeram DLC Ia vender, ia arrecadar uma grana boa Né? O World Ring acredito que vá ter DLC sim Né? Mas também se eles não quisessem, cara eles provavelmente estariam tocando ali e não fariam DLC de nada Né? O Miyazaki só quer fazer os seus jogos da visão dele e ele é fechadinho ali no mundinho dele e faz as paradas Eu fico muito feliz com isso Tá? Eu fico muito feliz de ser fã da Fun Software hoje em dia porque é um diretor interessante, né? É um diretor que gosta muito do que tá fazendo Né? Claro que eu acho que um dia a Fun Software ainda vai arriscar alguma coisa que não vai dar muito certo Né? Mas é interessante isso e isso mostra como reflete na qualidade dos jogos que é cara, é muito difícil não tem mais jogos não tem jogo Souls ruim Né? Todos os jogos Souls foram muito bons e é isso o cara é centrado quer continuar fazendo fazer seus joguinhos na alegria de viver e eu fico muito feliz por isso é muito alegre ver uma parada dessa Né? E a gente pode esperar aí nos próximos anos sempre bons títulos do estilo da Fun Software Né? E é isso meus queridos a gente que é fã gosta de ver ou ouvir uma parada dessa Né? Eu fico por aqui espero que tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no Popó até a próxima tchau